5 horas e 22 minutinhos, já estamos de volta aqui organizando tudo, porque agora vai ter o waffle com recheio de banana, morango e chocolate para você aprender em casa. Essa receita aqui é o Chef Alexandre. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Magazine. Boa tarde, muito obrigado. Um grande prazer estar presente aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E, bueno, 3 anos que moro aqui em Manaus, 2 anos e meio que estou com um serviço de chef em casa, a domicílio, fazendo jantares para mínimo 6, máximo 20 pessoas. E, bueno, divulgando um pouco a gastronomia do meu país, aqui em Amazonas. Este fim de semana, temos a Rota do Chef, Shopping Ponta Negra, sexta, sábado e domingo, onde vamos estar presente fazendo algo típico do meu país, que são os waffles, ou waffles, não? E que é uma delícia. E essa massa, você está em casa pensando assim, ah, eu não tenho essa máquina aqui que é específica para fazer o waffle. Mas não tem problema. Primeiro porque aqui em Manaus a gente já encontra em lojas de eletrodomésticos, maquininhas menores, tipo aquelas de sanduíche para fazer o waffle. É claro que não é uma profissional como essa. E você também consegue fazer na frigideira. Não vai ficar com os quadradinhos, mas dá para fazer aquela massa bem gostosa. Que, inclusive, a gente vai começar a aprender a partir de agora. Os ingredientes são esses, né, só, Chef? Exato. É a massa do waffle de Bruxelas, tá? Porque na Bélgica temos dois waffles diferentes, que são duas cidades diferentes que fazem os waffles típicos de lá. O waffle de Bruxelas é muito simples. É um pouco a base de uma massa de panqueca, tá? Sempre precisamos de leite, manteiga, ovo, farinha de trigo, um pouco de açúcar, um pouco de sal e um pouco de fermento. Entendi. Realmente, esbater todas as coisas juntas. E como você falou, depois utilizamos uma máquina para ter esse formato de waffle. Mas se você fazer em uma frigideira, como você falou, conseguimos uma panqueca. Então, para fazer a receita, só precisamos de um liquificador e desses elementos que todo mundo tem em casa sempre. Aconselho realmente fazer com as crianças, que é uma receita bem lúdica. Principalmente colocá-las para rechear, para montar, né? Exato. E aí para bater no liquidificador também. Sim, com certeza. O que vamos fazer agora, pegar o leite, tá? Depois as quantidades, Ludmila vai explicar. Vou passar para vocês certinho. Então, botamos todos os líquidos dentro da máquina. O leite, os ovos, a manteiga derretida. Manteiga derretida, sim. Porque assim é mais fácil de trabalhar. E daí, somente respeitar as quantidades e somente... Já põe para fazer esse tipo. Exatamente. Fechamos e ligamos. Uma vez misturados todos os líquidos, entramos com todas as coisas que não são líquidas. Tipo, a farinha de trigo. Então, vamos juntar isso aqui dentro. E aí você está vendo, o Ibra está mostrando ali, a waffle quadrada, que é a de Bruxelas. E aí tem uma outra redondinha que ele trouxe também para mostrar, essa que está mais abaixo, que está sem nada por cima. Que também é um waffle, só que é de uma outra cidade, né? Na cidade da Bérgica, sim. E aí tem um formato e uma forma de fazer, essa daí que você está vendo agora, diferente. Exato. É um pouco mais difícil porque já é um pãozinho doce. É o waffle de liés. De fato, este fim de semana, na Rota dos Chefs, vocês vão poder experimentar esses dois. Eu consegui fazer com os ingredientes aqui de Manaus, de Amazonas, tentar realmente adaptar essa receita. E realmente consegui fazer, mas sim que tem que falar que é uma coisa bem técnica, porque entramos realmente no mundo da panificação. É como se fosse um pão, tem tempo de descanso, de fermentação, tudo isso. Mas aí lá na Rota dos Chefs, o que acontece? Sexta, sábado ou domingo, você vai poder escolher qual você vai experimentar. Vamos lá misturar tudo? Exato. Então agora temos juntado os demais elementos e batemos de 1 a 1 minuto e meio. Chefe, é importante respeitar esse tempo de 1 minuto ou 1 minuto e meio para poder ficar a fermentação? É importante que você veja que tudo esteja bem misturado. Como você vê, ainda tem um pouco de farinha de trigo. Deixa eu pegar aqui uma colher para tirar esse excesso daí. Desgrudar o que ficou no cantinho do copo? É, desgrudamos tudo. É importante que todos os elementos se misturem bem. E aí tornamos a bater. Daqui a pouquinho os ingredientes. Agora já está pronto. Pronto, tudo misturadinho. E aí a máquina, ele já deixou ligada aqui há algum tempo, porque ela precisa estar bem aquecida, né? Sim, exato. A máquina, a máquina vem da Benjica, mas como você falou, você pode encontrar em qualquer loja. Tem máquinas que tem até o formato de decoração, que é bem lúdico também. A brisa é bem quente, como vemos aqui. Eu vou utilizar este estencilho, que é para medir a quantidade da massa que a gente vai botar dentro das formas. Como você vê, esta forma daqui faz quatro waffles de uma vez. Mas isso é o que eu utilizo, logicamente, para fazer os eventos, para as feiras, onde muitas pessoas gostam muito dos waffles e acabamos fazendo muitas em uma vez. Então, este waffle, eu aconselho, logicamente, sempre acompanhá-lo com várias coisas. Você pode utilizar fruta, você pode utilizar sorvete. Você pode utilizar muitas coisas diferentes, até você conseguir fazer waffles salgados, se você quiser. E aí, posso colocar recheio de salgados. Queijo, ovo. Quanto tempo? Cinco minutos? Seis minutos? Sim. Aí, a máquina contou para este waffle, uns cinco minutos e vinte, onde o resultado será este daqui. Aí, sai o waffle. Os waffles de Bruxelas, como falei, sempre são bons para acompanhá-los com coisas. Se você quiser fazer um domingo por na manhã, um café da manhã bem gostoso, eu aconselho fazer um novo frito, um pouco de bacon, um abacate em um momento dado. Você bota isto aqui em cima. Um pouco de queijo e você vuelve a botá-lo no forno para gratinar. Então, claro, o bom desta massa de panqueca é que é uma massa muito versátil. Você pode utilizar... Combina com tudo, né? Exatamente. Então, agora vamos esperar que a máquina acabe. Se você quiser, podemos fazer a montagem aqui. Pode ir decorando, então. E aí, você pode colocar o que você quiser. Aqui, no caso, ele trouxe creme de avelã, açúcar, morango, mas só vai colocar banana, sorvete. E aí, enquanto o Chef Alexandre vai decorando, eu vou falar para você que você pode experimentar esta delícia, sexta, sábado e domingo, lá no estacionamento do Shopping Ponta Negra, Rota dos Chefes, o desafio dos chefes. Então, eu vou ter vários pratos maravilhosos, doces e salgados, música ao vivo, espaço para criançada. Então, é um evento para toda a família, com bastante estacionamento, pratos de 5 a 25 reais. E aí, eu sugiro que você almoce cedo, não lanche, né, chefe? É, exato. Vá com bastante espaço aí na sua barriguinha, porque tem muita coisa gostosa para experimentar. Às vezes, a gente tem que ir os três dias para conseguir comer o quanto a gente gostaria. Sim. Então, eu aconselho sempre de utilizar um pouco de açúcar confeiteiro, como você vê. O açúcar confeiteiro se encontra em qualquer lado. Depois, aqui, é um mero exemplo de o que você pode fazer. Você pode botar esse morango, mas, logicamente, você pode botar sorvete, o que você quiser. Eu já utilizei uma vez um sorvete de açaí, fica fantástico também. Já se pode começar a... O sorvete de açaí com o leite condensado por cima, assim. É, exatamente. Utilizar as coisas um pouco amazonenses, como uma receita da Bélgica, não? Mas ela é de cupuaçu também, fica boa. Chocolate, sempre. Então, olha só que delícia que você pode experimentar. Vamos passar os ingredientes, então, enquanto a gente vai finalizando, que você vai aí se controlando, porque eu tenho certeza que você está com água na boca, né? Está com vontade de comer e dá, sim, para você preparar na sua casa. Olha só que maravilha, dá para preencher ele todos os quadradinhos com chocolate, brigadeiro, enfim, o que você quiser aí na sua casa. Bom, para preparar a waffle, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Para massa, 400 ml de leite, 2 ovos, 60 gramas de manteiga derretida, 280 gramas de trigo, 30 gramas de açúcar e 5 gramas de fermento químico. Além disso, 2 gramas de sal, que é uma pitadinha de sal. E aí, o recheio pode caprichar no que você quiser. Chocolate, morango, banana, sorvete, açaí, enfim, o que você tiver aí na sua casa para deixar o seu prato mais gostoso e ao seu gosto. Ai, gente, olha que maravilhoso. Não tem condição, não. Não tem condições de não querer experimentar esse prato. Nádia, já até surgiu por aqui. Até cheguei pelo cheiro. Olha que maravilha. Hum, muito bom. Bora? Ah, a diretora está dizendo que, pera, só vai comer se fala o nome do prato certo e tem que ser aprovado aqui pelo chefe belga. Exatamente. Ah, nessas horas ela aprende rapidinho, né? Direto da Bélgica para o Magazine. Tá pensando o que, rapaz? Não, e na verdade, eu estou muito feliz porque, digamos que é uma coisa típica do meu país, mas é muito bom para mim poder justamente compartilhar com as pessoas de aqui estas coisas bem gostosas, não? Que todo mundo ama, né? Que todo mundo ama, que todo mundo ama. Delícias da Bélgica, né, meu povo? Vamos lá. E, bom, para defender um pouco a Bélgica, é um país que inventou o álcool, não? Exatamente. Inventou o álcool que foi depois para os Estados Unidos e em muitos outros países. Olha lá, melão do mar no chocolate. Tá muito gostoso. Então vamos reforçar o convite, chefe, a partir de sexta-feira, cinco da tarde, né? Exato. Shopping Ponta Negra, sexta, sábado e domingo, vários chefes de Manaus, todo mundo fazendo comida bem gostosa lá, atracções musicais, tá? Brinquedos para as crianças, estacionamento, enfim, Shopping Ponta Negra é um lugar bem legal e Rota do Chef é um evento bem gostoso também, onde você vai encontrar várias coisas diferentes para comer, precios de todo tipo, comidas de todo tipo, e estaremos lá esperando vocês. Inclusive, essa semana a gente vai sortear voucher para você ir comer lá, experimentar muitas delícias. O contato do chefe Alexandre está aparecendo aqui. Se você quiser fazer um jantarzinho na sua casa, especial, e aí você pode contratá-lo, que ele faz jantares em casa, com o cardápio da sua escolha. E aí, a diretora quer saber se esse aqui já está pronto. Já, na hora, hein? Na hora? Na hora. Olha só como fica. Quando sai. Ai, sensacional. Olha só. Sempre tem muito cuidado na hora de retirar os waffles, porque o metal não pode entrar em contato com as máquinas, porque as máquinas são de teflon, tá? Arranha, né? Para não ir. E aqui temos os waffles. Ai, tão bonitinho, né, gente? Parece de mentira, né? Parece aquela forminha de gelo, ó. Só encher agora. Encher de chocolate. Encher com chocolate, exatamente. Foi o que ele fez aqui, ó. Foi tudo. Encher com doce de leite, com chocolate, com tudo o que você quiser. Minha diretora tem certeza que eu vou precisar continuar o programa depois disso? Maravilha. Não, né? Não precisa. Olha, aproveitar então que estamos aqui na cozinha, vou dar mais um tempo para você comer. Aproveita aí. Sensacional. A gente prorrogou as inscrições para o The Box. Você que gosta de cozinhar, não pode ser chefe de cozinha, que nem o Alexandre, não pode ser estudante. Você que é aí amador, mas que gosta de cozinhar para a sua família, amanhã, das 9 às 15, pode vir aqui na sede da TV A Crítica, fazer a sua inscrição para o The Box 2019. Chef, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Te encontro no fim de semana lá. Perfeito. Então, nos vemos lá. Sejam bem-vindos a todos. Obrigado. Vamos. Parabéns. Obrigado. Peraí. Muito bom. Deixa eu pegar só uma pedaça aqui. Minha diretora, pode levar o prato para o sofá? Pera. Eba! Ela deixou. Eu quero ver como vai contar fofoca. Obrigada a vocês. Ó, vou caminhando para o sofá, porque agora chegou aquele momento que a gente adora aqui do programa. Que é comer. Mentira, não é isso não. Também. A gente vai voltar a fofoca agora, né? No de olho nos famosos, meu povo. Tem muito babado acontecendo por aí. Vai. Ainda bem que nesse quadro é a Nath que fala e eu vou só ouvindo a fofoca aqui e comendo. Vai. Não come não. Vou já voltar para a receita para tu ficar falando lá e eu comendo. Conta a fofoca que eu quero saber aí. Parece que tem uma história de um... Bom, não dá certo, né? A gente está comendo e a gente vai falar agora de vaso sanitário, meu povo. Mas enfim, né? Tudo bem, não tem problema. Mas não é qualquer vaso sanitário, minha querida. É um vaso sanitário muito chique. É um vaso que praticamente fala. É verdade. É o seguinte, gente. Sabrina Sato, ela mostrou os detalhes do banheiro dela, né? Que é super luxuoso. Numa entrevista que ela deu para a Jéssica Cayane, tá aí, ó. Essa youtuber. E aí, o que que aconteceu, meu povo? Simplesmente fez o maior sucesso, chamou a atenção, porque o vaso sanitário da Sabrina, meu amigo, vocês não estão entendendo. Ele tem iluminação interna em LED, função secadora. É, quando você vai lá, você faz xixi, você faz número 2. Aí já pode se lavar, ele mesmo te lava e ele mesmo te seca. Vocês não estão entendendo. Gente, que chicura de vaso é essa? É, isso mesmo. É um vaso avaliado em torno de 12 mil reais. E a Simone, que é a irmã da Simária, ela se surpreendeu com esse item eletrônico aí da Sabrina Sato. E fez até uma comparação com as qualidades do sanitário dela, do banheiro dela. Vamos dar uma olhada então no vídeo agora para você ver o super vaso sanitário de Sabrina Sato. E a mulher japonesa mesmo, porque ela trouxe aqui a gente para ver a privada dela. Ela disse bem, olha minha gente, as privadas do Japão, cadê? E quem é que sabe mulher, como é? Olha, você lembra minha gente, da minha viagem para o Japão? Esquenta aqui, olha, faz tudo aqui. É bom porque a b**** não fica gelada. Menino, tem que respeitar aqui, olha. Faz tudo aqui, conversa com você. Você lembra minha gente dessas? Olha, isso aqui, isso aqui sim. É igual que você escolhe água na b****, água no b****. Não basta, não basta ser a b**** de Sabrina Sato. Tem que sentar nessa privada aqui. Meu Deus do céu, isso sim, minha gente, é que é vida. É aqui, ó, e vento, que tem vento aqui, ó. Você coloca vento. Menina, vento no b****. É vento no b****, no ventinho, ó. Lava a frente, lava a paz. Ah, aí sim, que deixa tudo limpo. O ventinho no b**** aqui, ó. Um parou, na hora que a pessoa parou, acabou o b****, aí clica ali, parar, né? Entendi, eu adorei. Tá aí, olha, o super vaso de Sabrina Sato. Mas, assim, é muito comum esses vasos sanitários ali nos países asiáticos. Por exemplo, em hotéis luxuosos do Japão, como, por exemplo, elas acabaram de falar, tem esses vasos sanitários. Na Indonésia também tem esses vasos. Já sentou num vaso desse? Eu já sentei em Bali, na Indonésia. E aí, usou essas funções? Usei, mas eu confesso que eu fiquei um pouco perdida. Olha, o Adriano chegou aqui, tá? Eu confesso que eu fiquei um pouco perdida. Porque até pra fechar o vaso de novo, ele fecha quando você aperta pra ele fechar de novo. Tanto pra abrir quanto pra fechar, não pode levantar a tampa nem baixar, ele vai sozinho. E ali do lado tem todas as funções reais. Você coloca ali, aperta no vento pra secar, e aí vem de dentro mesmo, lá dentro do vaso, sabe? Ai, gente, que agonia. Você tá ali sentada, de repente, um vendaval vindo de baixo pra cima, sei não, hein? É, e aí dentro do próprio vaso, ele tem os jatinhos de água, sabe? Que aí você aperta, sabe aqueles, os pinicos que tem que antigamente... Eu lembro que antigamente na minha casa era muita batalha. Bidê, que chamava, eu acho. Eu não sei, eu sei que tinha aqueles coisinhas, sabe? Como se fosse uma de banheira. É, Bidê é o nome. Pois é. E aí tem esses jatinhos de água, né, dentro e tudo. Aí tem a função de secar. Enfim, meu povo, o negócio é chique mesmo, entendeu? Não sei quando que vai chegar aqui nas casas do Brasil, mas enfim. Na minha vai demorar muito. Porque ele é praticamente uma moto, 12 mil reais é uma moto, né? É, poxa, até mais caro que uma moto. Tem moto que a gente compra por que, Ibra? Uns 5, 6 mil reais. Então, duas motos. Mais em conta. Já pensou? É, minha amiga. É muito dinheiro pra um vaso sanitário, não? Pra fazer número 2, que vai embora, né, Mona? Pra quê? A gente sabe se lavar, a gente sabe se limpar. Vou pegar esse dinheiro quando eu tiver e aproveitar aí outra coisa. A gente tem mãozinha pra levantar a tampa, pra baixar a tampa. Homem, às vezes, esquece, né? Principalmente aquela parte ali do assento. Mas... Mas a Sabrina Sata que tem muito dinheiro, não tem o que gastar. Vai com um vaso sanitário de LED, de função não sei o de quê. O papel higiênico dela deve ser diferenciado, deve ter, sei lá, algum perfume francês. Quem pode, pode, né? A gente fica aqui só olhando essas curiosidades. E comunicando, né, pra vocês que estão em casa. Agora é o seguinte, vamos falar de romance que está surgindo. O Eduardo Costa, ele contou qual é a relação, né? A verdade de relação dele com a Antônia Fontenelle. E ele disse que são amigos, só que amigos que também mantêm relações mais íntimas, meu povo. Ou seja, é uma amizade colorida. Assumiram aí um certo romance, né? E aí, depois de ele ter dado algumas risadas, ele falou um pouco mais sério, né? Dizendo que eles estão se conhecendo. E que ela é uma mulher de personalidade muito forte. Empoderada. E que ele gosta desse tipo de mulher. Porque a Antônia Fontenelle, ela é super independente. Enfim. A gente fica aqui, né? Na torcida. Vai que realmente dá certo. A Antônia Fontenelle, a gente sabe que ela é meio louca, né? Bem polêmica também. Quando eu vi essa notícia, Eduardo Costa assume relacionamento com a Antônia Fontenelle. Eu vou falar pra você que eu fiquei bem surpresa. Foi? Que é um casal assim que eu não imaginava. Não esperava, né? É, eu achava que eles nem se conheciam, né? E ele também é cheio das... Como a gente costuma dizer aqui, ele é todo gaiatinho, né? Cheio das brincadeirinhas e tal, marrentinho. Também é polêmico. Então, aguardem que eu acho que viram muitas notícias por aí deste casal que vai causar. Eu acho que vai causar também, viu, meu povo? Casal polêmica aí pintando na telinha. E olha, tem uma celebridade que tá passando as férias aqui na Amazônia. Estou falando da ex-dançarina do El Chan, Sheila Mello. Ela postou, inclusive, na manhã de hoje, né? No Instagram dela, algumas imagens. E marcou ali como localização a Amazônia. Nessas publicações, ela descreveu o seguinte. Ela falou, obrigada a Deus pela oportunidade de estar nesse lugar mágico com pessoas que eu amo. E aí colocou aquela hashtag, que é o jogo da velha, Floresta Amazônica. A gente tá vendo a imagem da Sheila Mello junto com a filhinha dela, com a família. E a gente não sabe ao certo qual é o local que ela tá. Se a gente fosse olhar assim, né, pela natureza, a gente poderia arriscar. Será que ela tá em Figueiredo? Não sei, porque ela falou Amazônia. Lembra um pouco das... Cachoeiras, né? Cachoeiras. Pois é. E a gente não sabe ainda, ao certo, nossa produção está apurando. E aí, tá apurando, Adriano? Tá, tá apurando. Daqui a pouco a gente vai trazer então essa informação aí certinha pra você onde que a Sheila Mello está. Enquanto isso, a gente vai acompanhando a Sheila Mello no Instagram pra ver os posts dela aqui pela nossa tão linda Amazônia. Agora, é o seguinte, vamos pra última notícia. Meu Deus, não sei se eu falo ou se eu como. Deixa eu tirar esse prato aqui, que essa menina tá ficando distraída aqui. O negócio tá complicado aqui, meu povo, a situação. E olha, a gente tá chegando já no fimzinho do programa. Aí o povo para e me pergunta na rua, nossa, mas a Nath é tão magrinha, né? Ela não come nada. Gente, ela come doce, ela come muito. Eu sempre, todos os dias, sem mentira, eu vejo a Nathália comendo algum doce. É brigadeiro, é chocolate, é mousse de alguma coisa, é doce que tem aqui no magazine. Eu não sei onde vai parar tanta açúcar no corpo dessa menina. Meu Deus, pera rapidinho, pera rapidinho. O que foi? Pera aí que chegou mais um doce aqui pra mim. Ah, é? Obrigada! E olha, a gente recebeu a informação aqui de que a Sheila Mello está mesmo no Amazonas. A gente ainda não sabe exatamente o município, mas se ela está no Amazonas, eu acho que aquela imagem lá é em Presidente Figueiredo. Eu acho também que é em Presidente Figueiredo. Olha, até me desconcentratar falando de doce. Aí o Gabriel me aparece aqui com um monte de doce, eu saio correndo do ar, ao vivo, minha diretora me briga, porque eu deixo o estúdio aqui pra ir pegar doce, meu povo. E eu ia falar aqui, tomando um banho geladinho, eu falei, tomando um bolo, aí ele continuou. Mano, é tanto doce, é tanta comida que a gente fica se confundindo aqui. Concentra, mana, concentra. Mas dá bem que já acabou mesmo o programa, olha, 5 horas 45 minutos, aquele momento que a gente se despede de você que está em casa, porque agora, me desculpa, tá, gente, mas eu vou comer, entendeu? Porque tem muito waffle. E amanhã a gente está de volta com mais receita gostosa, informação, brincadeira, música, amanhã tem sertanejo. Coisa boa, adora, eu vou dançar. Mãe, Natália vai dançar até, eu quero ela fazer calo aqui. E você fica agora com o galã de parentes, Emanuel Cardoso, no Alerta Amazonas. Um grande beijo, um ótimo fim de tarde e a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo aqui, ó, na telinha da TV Acrítica. Beijo, tchau.